Olá, sou José Filho Anjos Sommelier e seja bem-vindo a mais um momento do canal do Sommelier. Hoje irei abordar sobre a harmonização da ceia de Natal. Para harmonizar as entradas da ceia de Natal, as frutas, os canapés, nada mais interessante do que o espumante brute. Também pode ser o rosê, também brute, né? Ele vai harmonizar perfeitamente com as entradas, além de limpar suas papilas degustativas para receber melhor alimento. Se você não gosta de espumante, pode optar por vinhos brancos, leves e frescos. Aqui a gente tem um Riesling. Se não gostar do Riesling, também pode escolher um vinho rosê, que também vai acompanhar perfeitamente essas entradas de frutas, canapés e pãezinhos. Harmonizar peru e chester não é nenhum segredo para nenhum sommelier, mas você deve se atentar aos óbvices do prato, né? Alguns pratos são elaborados à base de agridoce, como frutas e castanhas caramelizadas, e até também aquela típica farofa com uvas passas. Então, nesse caso, eu selecionei duas uvas leves, que é a Pinot Noir, que vai harmonizar bem com a carne do chester e do peru, que é uma carne leve, e também vai contrastar com essas doçuras que vai no prato. No caso aqui, um vinho português Tâmara, que é um vinho que tem um residual de açúcar, que vai acompanhar bem as frutas. No caso do tender do pernil ou do leitão, eu selecionei esse vinho da bairrada, lá tem um famoso leitão à bairrada, com certeza vai acompanhar bem esse prato. E também, se você não tiver a opção do vinho da bairrada, pega um Bonarda Argentino, que é um vinho que tem um residual de açúcar interessante para contrastar com esse prato e com os acompanhamentos dele. E se você não larga a mão de um bom bacalhau, selecionei dois vinhos Chardonnay, que vai acompanhar bem seu bacalhau. Se você não gosta de acompanhar com vinho branco, tem a opção de tinto, mas procure tinto sem madeira. No caso das sobremesas à base de frutas, dê preferência aos espumantes Moscatéis. Se for aquela rabanada, aquela torta de maçã, um moscatel de setubo, um vinho português, vai acompanhar perfeitamente. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado de mais uma dica aqui do canal do Sommelier.